Kit com 6 puxadores de vidro na cor preto com 3 centímetros de diâmetro. Marca, ou TED, tipo, puxador de botão da mobília, material, vidro com formato de cristal lapidado e base fabricado em zinco cor cinza, moderno, artístico e durável. A peça pode ser aplicada em gaveta do armário, penteadeira, porta do roupeiro, tampa decorativa, gabinete, criado mudo, rack, guarda-roupa, estantes e muitos outros. Itens inclusos. 6 puxadores de vidro e 6 parafusos. Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação. Dali compras, pra você, por você. Visite nosso site.